Salve, salve rapaziada! Como é que vocês estão? Voltei, tô aqui, Dom Conejo, mais um vídeo pro meu canal no YouTube. Tava com saudade já de criar esse conteúdo pra vocês aqui, trocar uma ideia massa. E dessa vez eu trouxe uma proposta, um lance que já tava na minha cabeça fazer há um certo tempo. Quem me acompanha das antigas sabe que eu fazia o perfil de um jogador caro. Tanto no meu blog, quanto no YouTube, no meu antigo canal. Onde eu trazia alguns personagens, algumas pessoas que tinham uma história curiosa. Que de alguma maneira, sei lá, a gente podia aprender com eles. Mesmo no erro deles ou nos acertos. Essa era uma das categorias preferidas da galera, eu lembro que eu fazia votação. E até hoje tem gente que pede, né? Então o vídeo de hoje, turma, tem meio que esse viés assim de analisar algumas personalidades. E, sei lá, de repente a gente conseguir absorver alguma coisa da história delas, né? E nesse caso eu trouxe cinco personagens pra gente falar sobre eles. E já vale a pena aqui falar sobre o conceito do que é personagem. Geralmente a gente dá esse conceito pra essa definição pra quem é de filme, né? Pessoas que são retratadas em filmes, ou em livros, ou em séries, enfim, ou peças de teatro, né? E tá certo, isso aí é um tipo de personagem. Mas de acordo com uma definição que eu encontrei aí na internet, que eu já achava que era. O personagem pode ser tanto fictício, né? Pra literatura, pras artes, quanto uma personalidade real mesmo, no mundo real. Que de alguma maneira ganhou notoriedade, ganhou destaque. Então eu resolvi trazer aí cinco personagens de filmes, séries e da vida real. Que subiram, que cresceram, que alcançaram objetivos com seu ego. Com um ego saudável. E depois sucumbiram, caíram por causa do ego também. Pro nosso vídeo aqui de hoje, vamos enxergar o ego assim, turma. Como um conjunto de valores que cada um de nós carrega. Quer dizer assim, o que essas pessoas pensam delas mesmas? O que as move? É, os princípios, os objetivos, a personalidade delas. E em que ponto a má compreensão desses princípios, a falta de resiliência, pode virar o jogo. E o que era a luz, vira a sombra. Fechou? Tamo conversado? Tamo preparado aí pra análise, galera? Então vamos nessa, Paul. Primeiro personagem é o Tony Montana. Atrás de mim, à minha direita, esse personagem aqui do filme Scarface. Interpretado pelo grande ator Al Patino, que eu sou super fã. E é um dos filmes mais emblemáticos. É um filme muito porrada mesmo, porque mostra toda a trajetória do Tony. Desde ser um refugiado cubano, que fugiu para os Estados Unidos, de barco. Assim como várias pessoas em Cuba, né? Por causa do regime lá, ditador, do Fidel Castro. No começo do filme, ele pega um trabalho, um serviço, pra um patrão aí, que ele nem conhece. Na verdade, o amigo dele, o parceiro dele de Cuba, que tá com ele, que fez os contatos. E eles são contratados pra exterminar um político, que também vai cair nesse campo de refugiado que eles estão, em Miami. E o cara era parceiro do Fidel Castro, era torturador, sei lá o que que é. E faz esse serviço, executa esse cara, e ganha uma moral com o tal do patrão lá de Miami. E aí, logo em seguida, eles já estão fora desse campo de refugiados, e eles começam a pegar serviços pra esse cara. Mas acontece que o Tony, ele é muito, cara, ele é muito inteligente, ele é ousado, ele tem toda a malandragem, sabe, da vida do crime, assim, ele é muito esperto. E ele percebe que um dos serviços é uma armadilha, na real. É uma armadilha que um cara lá fez pra eles, lá, porque o cara não quer que eles cresçam na organização. Enfim, eles escapam dessa armadilha, e conseguem o dinheiro lá, droga, não sei, um monte de coisa pro patrão. E o patrão chega e fala, porra, eu quero conhecer esse cara aí, né? E na real, o Tony mesmo quer conhecer o cara direto. Porque se fosse pelo intermediário, eles nem iriam. E aí tá o ego da pessoa, que assim, ela dribla mesmo as regras. Ela percebe que alguém tá querendo atrasar o lado dela, e vai lá e, cara, sai da minha frente, velho, eu vou falar direto com quem eu tenho que falar. Dá aquele papo, né? Pra que falar com o Santos se a gente pode falar com os deuses? Então, esse tipo de atitude perspicaz, assim, do Tony Montana, faz ele começar a crescer. Ele ganha o arrego desse patrão, né? Ganha notoriedade. Em pouco tempo, ele conhece o cartel. O cartel, Pique Medellín, né? Pique Pablo Escobar. Então, eles trazem essa história pro filme. Que ele realmente vai ficando grande, e aí, o poder começa a corromper. Primeiro, né? Aí começa já a queda do Tony aqui pra vocês. Vários spoilers, hein, galera? Vários spoilers nesse vídeo de hoje. Se alguém quer ver um filme ou uma série que ainda não viu, e eu vou citar aqui um personagem, eu aconselho a assistir de uma vez lá, pausa o meu vídeo, vai lá ver, depois volta, que vai ser melhor ainda, sabe? O que eu tô falando pra vocês. Cara, ele começa a ser otário com o melhor amigo dele, começa a não escutar o cara, começa, sabe, a fazer desfeita com as ideias dele. Começa a ser muito possessivo com a irmã caçula dele. Ele cresce o olho na mulher do patrão, na Michelle Pfeiffer. Então, ele é o maior talarico, ele fura o olho do patrão. E aí que, puta, cara, é o maior problema, né, velho? O cara descobre, percebe, que tenta matar ele. Porra, e o Tony vai lá e tem que matar o cara. Mas o dinheiro sujo, a busca pelo poder desenfreada, fez com que o Tony... Cara, é. Continuando, o nosso segundo personagem, galera, é um personagem da vida real, um cara do qual eu sou fã até hoje, e me inspirou demais no surf, que é o havaiano Andy Irons. Ele foi o único cara que quebrou a hegemonia do Kelly Slater. O Andy que teve uma infância, assim, meio turbulenta, porque tinha problemas em casa, né, com os pais dele brigavam muito, parece. Ele tinha dislexia, problema de aprendizagem, então isso trazia... afetava um pouco a autoestima dele, sabe? Ele era um pouco bipolar, ele sofria também dessa doença. Mas ele chegava e pegava todos esses probleminhas que ele tinha, e despejava tudo no surf. Cara, e ele chegava nas ondas lá, de uma maneira mais rebelde, tipo meio rockstar, assim, e isso ficava muito irado, o surf dele, por causa disso. Ele arriscava, ele tirava tubos gigantescos, numa calma, assim, divina, e foi assim que ele foi ganhando muito destaque no mundo do surf, desde moleque. Foi ganhando vários campeonatos, e cada vez mais, com o irmão dele também, o Bruce Irons, só que o Andy, ele era muito mais competitivo, e esse ego, essa gana dele de ganhar, de ser o melhor no que ele fazia, realmente, é aqui a nossa lição positiva do Andy. A autenticidade, porque ele era ele mesmo, o tempo todo, nas entrevistas, ele não queria ficar agradando ninguém, sabe? Era bem diferente das entrevistas de hoje, que os caras falam, é, 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 dá-me o Stoker, dá-me o Stoker, eu tô amarradão, sempre falam isso, sabe? Na época dele era diferente, era muito mais originalidade, mas a mesma rebeldia, o Espírito Selvagem, que fez ele ganhar destaque, em vários fãs do mundo, também foi a ruína dele. E a partir do momento que ele começou a perder, que o Kelly Zlater foi lá, os dois travaram a maior rivalidade no mundo do surf até hoje, velho, de todos os tempos. Os dois eram os melhores do mundo, e cada um com uma personalidade diferente, então a mídia, ela alimentou muito essa rivalidade entre os dois, e chegou uma hora que o Andy começou a perder pro Kelly, e ele não soube lidar com isso. Mas meus amigos bons eram assim, você pode o encontrar, e os seus amigos eram assim, provavelmente, o que ele era, mas eu comecei a perder, e depois de muito tempo, eu tive uma grande ruína, e ele voltou e começou a me batar, e eu comecei a me sentir muito desesperado, e eu tomo o tempo no ano passado, e foi quase um ano e meio. E assim, ele até teve momentos de clareza, de porra, cara, ele fez várias entrevistas e vídeos legais nessa época, parece que ele estava despertando de novo. Quando eu era jovem, eu surfava, eu surfava, porque Kelly Slater fez isso, eu surfava porque ele estava hyped, eu surfava porque ele recebeu chicas, eu surfava porque era a partida, eu surfava porque ele recebeu o caro, e eu recebi todas essas coisas e elas se tornaram simplesmente, você sabe, coisas. mas é tudo sobre o sentimento que eu recebo de rodar essa viva. Mas aí, a droga puxou ele, às vezes são as amizades também, enfim, só sei que o Andy tombou e acabou morrendo de overdose, né, depois de um campeonato lá em Porto Rico. Tá aí, cara, a história de uma pessoa super talentosa, carismática pra caramba, todo mundo no Havaí amava ele, e infelizmente ele perdeu pra essa face dele de não saber ser resiliente, lidar com frustrações, isso faz parte do nosso ego, sabe, galera, usar a inteligência. A gente usa de diversas maneiras e uma delas é lidar com as frustrações, com os tempos difíceis, entendeu? O tempo nublado sempre vai passar, cara, ele passa, sabe, a gente tem que saber driblar ele, não adianta a gente se afogar nas próprias angústias. Então, ficou uma lição que o Andy deixou e fica como um personagem também que eu acho que o ego, o ímpeto dele foi o que fez ele ser um surfista que virou o melhor do mundo durante um bom tempo, mas a sua incompreensão sobre a sua própria natureza, suas próprias sombras foi o que causou o fim dele. O terceiro personagem, galera, é ninguém menos que Tupac Shakur. Esse cidadão que tá ali, que também teve essa arte dele, virou uma camiseta na época que eu fazia a coleção Jogador Caro, na época do manual, da marca. Galera, também é outra pessoa que tem uma história muito longa, eu vou tentar passar uma pincelada pra vocês entenderem resumidamente nesse âmbito como é que o ego dele ajudou e depois atrapalhou. O Tupac, ele teve uma infância complicada, a mãe dele era uma pantera negra, ele é filho de uma pessoa revolucionária, o Tupac que nasceu nesse meio, no meio político, no meio de quem tem uma causa a defender, tanto que a mãe dele tava grávida dele e presa. Então ele já nasceu com esse ímpeto de buscar justiça, entendeu? Buscar, lutar por direitos. nasceu com um lado artístico muito forte, fez artes cênicas, ele escrevia, ele lia pra caramba, ele sabia o valor do conhecimento na busca dos seus ideais, né? Então foi nessa que Tupac foi um artista diferenciado, não foi um cara só que fazia rap, entendeu? O cara era engajado politicamente, socialmente, e ajudava várias causas. Nessa mistura, essa personalidade dele, carismática, explosiva e cheia de conhecimento, e de causas que fez o Tupac brilhar demais, velho, e vender milhões e milhões e milhões de CDs quando nem tinha internet ainda. E assim ele virou até artista de cinema, ator, um ótimo ator, mesmo com pouca idade, ele fez altos filmes, só que a personalidade dele, muito explosiva, também causava intriga. Ele foi ganhando inimigos, porque quem fala o que pensa, incomoda muita gente. e foi nessa que o próprio trunfo dele começou a virar um problema. E nesses inimigos que ele foi criando, ele acabou tendo uma desavença com o pessoal de Nova York, sei lá, e os caras deram cinco tiros nele, criaram uma emboscada, uma cilada. E ele sobreviveu, mas logo em seguida, talvez essa mesma galera meio que armou um lance lá pra ele, e ele foi preso, acusado de assediar uma guria. Vocês veem então que um ego, os valores dele e a personalidade, a mesma coisa que trazia muita coisa boa pra ele, foi criando muitas intrigas, muitas intrigas que talvez pudessem ser evitadas. Principalmente depois de que ele assinou um contrato com o Shug Knight na gravadora Death Row, que era a maior da época dos anos 90, ele se envolveu com as gangues do Shug Knight, desse cara que pagou pra ele sair da cadeia. O Shug pagou uma fiança de um milhão e poucos de dólares, eu acho. E aí assim, ele contratou o Tupac e o Pac quase vendeu a alma pra ele, digamos assim, né? O Pac já tinha esse negócio da rua, já gostava muito e acabou se envolvendo muito com a assinância de gangue, velho. Numa luta do Mike Tyson em Las Vegas, que ele foi assistir, ele era amigo íntimo do Mike Tyson. E, cara, deu um rolo lá com os caras dos creeps, dos bloods, e o Tupac se queimou na parada, tem até filmagens no cassino, eles vão lá e espancam lá o cara lá, no tal de Orlando. Esse cara que apanhou, parou de carro e deu vários tiros no carro do Tupac. Acabou sendo internado e depois de alguns dias ele veio a morrer. Tá aí a história de um jovem, um jovem brilhante, cheio de conhecimento, cheio de vontade, de causas, mais que pelo seu espírito explosivo e por não saber também a hora de, sabe, baixar um pouco, observar melhor com quem tava andando, onde é que ele tava se metendo, por essa falta de auto-observação, acredito eu, Tupac acabou vindo a falecer, né, e finalizando a história dele muito novo ainda, com uns 25 anos mais ou menos de idade. Continuando o nosso quarto personagem, galera, voltamos pras artes, pros filmes, agora, esse é um personagem que muita gente gosta dele, é um cara que diferenciado também, assim como todos aqui hoje, e eu tô falando o Tyler Durden, é o personagem, o protagonista e o antagonista do filme Clube da Luta, e também do livro Clube da Luta. O Tyler é um personagem que, o narrador do filme, o personagem principal que não tem nome, ele vive no automático, sabe, ele é meio que um escravo do sistema, assim, ele não faz nada que ele gosta, não vê inspiração em nada, não procura evoluir, não, nada, ele vive no automático, ele tem um trabalho que ele acha chato, e, e é um super consumista, né, ele compra coisas pra ver se encontra felicidade ali, que é o que o sistema tenta vender pra gente, né, galera, eles nos enchem de muita coisa, assim, achando que a nossa felicidade vai estar em coisas materiais, às vezes está, a minha felicidade é que em gravar um vídeo tá em comprar uma câmera, mas, de repente, eu não preciso comprar mais outra câmera no momento, entendeu, então ele vive nesse piloto automático até que ele conhece o Tyler Durden, que é um cara que é o oposto dele, é super confiante, tem um senso crítico sobre as coisas, não tá nem aí, e ele conquista, assim, né, esse narrador, então eles viram amigos, e a casa do cara pega fogo, aí ele vai morar com o Tyler, eles criam, sem querer, querendo, o clube da luta, onde as pessoas podem bater umas nas outras, e descontar ali a sua raiva do sistema, do seu dia a dia, as suas frustrações, vai ganhando muita força, muita gente vai conhecendo, apesar de que a primeira regra do clube é você não fala sobre o clube, ele cresce e vai pra várias cidades dos Estados Unidos e acaba criando meio que um movimento esse clube da luta, e o Tyler e esse narrador percebem o potencial desse movimento, de tanta gente que é aversa ao sistema e cria um projeto caos. Quando Tyler inventou o projeto Mayhem, Tyler disse que o objetivo do projeto Mayhem tinha nada a ver com outras pessoas. Tyler não se importava se outras pessoas foram feridas ou não. O objetivo era ensinar a cada homem no projeto que ele tinha o poder de controlar a história. Cara, derrubar o sistema, eles começam a fazer atentados e vários lances pra tentar derrubar os bancos, o sistema bancário, livrar todo mundo das dívidas, que é muito poético, é muito bonito de se pensar, é quase um lance de Robin Hood, quebrar esse sistema injusto do caralho, mas não fazendo explosões e um monte de coisa, né velho? Mas o Tyler Duden é uma criação desse personagem principal. Ele não sabe, cara, é uma criação inconsciente, é um Walter Ego, uma dupla personalidade, e tem um ponto no filme que ele entende e ele descobre isso. Ele criou esse novo Ego, que é confiante, que tem vários princípios que ele não tem. E isso é legal, essa é a parte boa que eu quero trazer aqui pra vocês. A gente, galera, o nosso Ego, o que a gente é, tá em constante transformação, cara. Tu não é só, eu não sou só o Thiago, um filho do Vânia e da Vânia, um namorado, um cara que nasceu no Rio de Janeiro, cresceu em Floripa, é músico, sofista, escritor. Beleza, isso faz parte da minha personalidade e da minha história. Mas, cara, minha história tá o tempo inteiro mudando, velho. E a gente tem que ter isso em mente. É assim que o jogo não para, só evolui. E esse personagem fez isso, ele criou um novo Ego que trazia coisas que ele não tinha no dia a dia. Um líder, um cara que conquistou uma gata, etc. Mas, foi pro lado errado. Usou essa personalidade proativa, essa sua facilidade de persuasão pra juntar os caras pra cometer atentados aí e tal. E, pô, acaba que um deles uma hora morre e, enfim, vai pro lado errado, entendeu? Era um Ego que, de um jeito era positivo e pro outro era negativo. E aí, se desculhambra várias coisas. O que acontece é isso aí, brother. Não tem um grande final o filme, no meu ver, mas, fica essa lição pra gente, que a gente pode criar um Tyler Durden, uma versão 2.0, uma versão melhorada, como diz o Felipe Marques, né, meu brother? A melhor versão de nós mesmos, né? 1% por dia, 0,1 por dia. Mas, cuidado. Cuidado, porque, às vezes, a tua grande confiança, a tua grande, dos teus novos valores, se tu não conseguir dosar bem, eles podem dar errado. E pra fechar a conta, hoje, eu vou trazer uma personagem super atual, que é ninguém menos do que a Daenerys Targaryen. Targaryen. Do you know what kept me standing? Faith. In myself. Uma das personagens principais da série Game of Thrones, que acabou de ser encerrada, aí, semana passada, se eu não me engano, foi a maior série de todos os tempos. Por quê? Porque trouxe muitos personagens de diferentes formas, a relação entre eles, os arcos das histórias, trouxe muita atualidade, também, apesar de ser um conto épico, né? Pra quem não sabe, Game of Thrones é uma série da HBO, que foi inspirada nos livros do George R.R. Martin, As Crônicas de Gelo e Fogo, aí tem mais de um livro, né? Dança com Dragões, eu não sei se são três ou quatro livros, eu não li ainda, mas eu sei que a série foi toda inspirada nesses personagens, nessas histórias dele, mas independente disso, galera, vamos falar aqui da Daenerys, que é uma personagem, uma das personagens principais, é filha de um rei que sucumbiu, que teve uma rebelião, no governo desse rei, aí no reinado, derrubaram esse rei, e a Daenerys e o irmão fugiram exilados de lá, porque senão eles iam morrer. E a partir daí, o sonho dos dois é voltar pra esse reinado, pra esse trono, afinal de contas, toda a série gira em volta do trono do rei principal lá de Westeros, todo mundo quer esse trono, né? Então é daí que surgem todas as alianças, as traições, e toda a ambição da maioria dos personagens da série. E nessa busca, o irmão dela, que abusava muito dela em termos psicológicos, assim, era uma babaca, na real, ele arruma um casamento com um guerreiro, entre ela e um guerreiro, um guerreiro selvagem lá, Khal Drogo, do clã dos Dothraki, né? Que são grandes guerreiros aí, selvagens. E acontece que no começo ela não queria, foi bem esquisito essa relação, mas eles acabam se entendendo, ela e o Khal Drogo, esse líder selvagem aí. E ela fica grávida dele, o irmão dela, o maior babaca, começa a ameaçar ela, o filho dela, né? Na barriga ainda. Aí o Drogo chegou assim, quer saber, vai ficar ameaçando minha mulher agora? Chega lá e mata ele. A partir daí, a Danilis começa a ter um pouco mais de poder. Ela não é mais aquela menininha, uma irmãzinha protegida e abusada. Não. Ela é a mulher do cara mais foda do clã dos Dothraki. E aos poucos ela vai ganhando esse poder, essa malandragem. Só que uma hora esse cara também morre, esse marido dela. Ele tem um machucado, infecciona, enfim. Ele morre e ela fica sozinha. E acaba que ela dá luz lá, sei lá, ela ganha três ovos de dragão, três relíquias. E acaba que esses dragões nascem no fogo. E ela também não queima no fogo. Porque ela é da família dela, lá tem essa mística. Stargate. Com três dragões e sem ser queimada pelo fogo, todo mundo fica de cara com ela e se ajoelha pra ela. E assim ela começa a ficar poderosa. Começa a desenvolver um ego, uma personalidade mais articulada, mais líder. Ela fica empoderada. então ela quer conquistar esse trono que ela acha que é dela por direito e puxa uma galera desse Dothraki com ela pra ir rumo à capital. Vai crescendo o exército dela. Com a força dos dragões, os dragões crescendo, começam a atacar fogo nos inimigos dela. E assim, é uma história muito massa, cara. Porque a Daníris, ela desenvolve muita compaixão. Porque ela sabe o que é ser meio que prisioneira ou fugitiva. Então quando ela começa a encontrar povos escravizados, ela quer soltar eles, cara. Um caminho muito difícil, velho. Muito desafiador durante a série. Mas ela vai crescendo, 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 crescendo. Até que ela forma o maior exército do mundo. Ela quer quebrar todo esse sistema de escravidão e de reis que não merecem governar. O último povo que se alia a ela é o povo do Norte. Liderado pelo rei do Norte, Jon Snow. Os dois viram aliados. Ela ajuda ele numa guerra lá no Norte contra os zumbis. E depois ele promete ajudar ela a conquistar o trono. Só que aí começa pra mim o declínio dela. A Daníris percebe que o povo do Norte não gosta dela. E, cara, isso acaba acarretando meio que uma... Fério o ego dela. A autoestima. E pra piorar a situação, o Jon, ele acaba tendo um caso amoroso com ela. Eles meio que se apaixonam. mas um segredo vem à tona e parece que eles são parentes. Ela é tia dele. A legitimidade do trono é maior pra ele do que pra ela. Então tem essa intriga, sabe? Ela não quer que ninguém fique sabendo dessa informação, desse segredo. Até ele não quer ser rei. Mas ele acaba contando pras irmãs dele, a informação vaza e ela fica de cara com o Jon, fica puta... Ela se sente traída mais uma vez. E ela foi traída a vida toda. Mas, no final das contas, a Daenerys conquista realmente o trono que ela tanto queria. Só que ela ataca fogo na cidade inteira, velho. Em inocentes, em crianças, em toda a população. E é o que ela prometeu que não ia fazer. O poder, a sede pelo poder. Ela achou que os fins justificam os meios. Ela caiu nessa armadilha, né, cara? O próprio Nicolau Maquiavel falava que esse era uma forma de ter poder. Mas não é uma forma íntegra, né, galera? O Jon não perdoou e na hora que ela vai falar com ele, ele vai lá e dá uma apunhalada no peito dela. E assim é o declínio, a ruína da Daenerys, que desenvolveu tantos atributos legais, cara, como a compaixão, a articulação, sabe, pra governar, pra tomar decisões difíceis, resiliência, deu a volta por cima de diversas formas. Um verdadeiro ícone de empoderamento feminino, né, essa personagem. Mas, o declínio dela foi esse. Foi ter o ego ferido, foi não saber lidar com frustrações, né, aqui se repetindo esse defeito dos nossos personagens de hoje. Enfim, descontando toda a sua raiva e tentando ganhar um respeito através do medo, né, e não do amor, e não da justiça, e não do certo pelo certo. E é assim, rapaziada, que a gente finaliza essa lista de cinco personagens que subiram e caíram por causa do seu ego. Espero que vocês tenham absorvido alguma coisa dessa lista, assim como eu tento absorver. Quem curtiu, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha. E é isso aí, galera, satisfação total, valeu por ter assistido, tamo junto, um abraço, até a próxima, e o jogo não para, só enrolou. Tchau, tchau.